A Câmara Municipal sediou nesta segunda-feira o Seminário Legislativo da Igualdade Racial. O evento foi organizado pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A ideia era colher sugestões para custear ações públicas de reparação e de promoção da igualdade racial. O seminário tem como objetivo discutir e debater o projeto de lei que institui o Estatuto da Igualdade Racial em Minas Gerais. O documento garante direitos à comunidade negra, à população indígena e também às comunidades tradicionais, além do combate à discriminação. O encontro reuniu representantes dos legislativos estadual e municipal, além de autoridades e a presença da população. A deputada estadual Leninha, do PT, presidiu o seminário e destacou sobre a importância do Estatuto para a promoção de uma sociedade mais democrática, fraterna e pluralista, por meio das normas que estão no documento. O Estatuto são diretrizes, diretrizes que vão orientar a política pública em relação ao combate ao racismo, ao preconceito, mas também de criar oportunidades. As temáticas envolvem desde a questão ambiental, o racismo ambiental, porque a gente sabe que os efeitos de mudanças climáticas os que mais sofrem são a população negra e pobre das periferias. Segundo, o Estatuto quer discutir também a questão da segurança pública. Nós queremos discutir que haja uma abordagem mais humanizada, principalmente com a população negra. Queremos discutir o racismo no esporte, na educação, na saúde, na cultura, enfim. Nós queremos ampliar o debate de acesso à política pública a partir desses diversos temas. Para parlamentar, Juiz de Fora é uma cidade importante para Minas Gerais, o que reforça a necessidade de realizar encontros como o Seminário Regional. Estar aqui fazendo esse debate é fundamental para trazermos para a pauta as questões de avanço já, inclusive da Câmara Municipal e da própria Prefeitura com relação a esse tema. Parabenizar, porque aqui já existe um Estatuto Municipal, enquanto o Estado, nós estamos no processo de construção. Então, é parabenizar a Câmara Municipal, os vereadores e vereadoras, que já aprovaram, já foi sancionada pela Prefeita. E a gente espera, então, agora traduzir esse Estatuto efetivamente em política pública para o povo negro. O Estatuto Municipal da Promoção e Igualdade Étnico-Racial, de Juiz de Fora, foi assinado pela Prefeitura. A lei de autoria da vereadora Laís Perru foi construída junto aos movimentos negros da cidade. São alguns desafios que a gente tem. Primeiro é a elaboração da política pública. E a gente precisa que a política pública seja elaborada de forma coletiva. E é isso que está acontecendo aqui hoje, no nível do Estado. As deputadas estão aqui hoje justamente para colher ideias e sugestões para o Estatuto Estadual. E a gente fez da mesma forma que no Estatuto Municipal da Igualdade Étnico-Racial, que a gente já aprovou no último mês de novembro, já foi sancionada, e agora está no processo de regulamentação. Então, essa política pública é fundamental para que a gente possa fazer uma reparação histórica também para todo o povo negro. A deputada estadual Andréia de Jesus Silva, do PT, também esteve presente no seminário. Atualmente, ela preside a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas. Para ela, rodar o Estado é poder ouvir o cidadão e fazer com que o projeto de lei do Estatuto da Igualdade Racial seja democraticamente construído. Ouvir as regionais, nós somos um Estado que é gigante, então é importante regionalizar o debate e trazer as contribuições para que o Estatuto tenha representatividade. As pessoas se vejam no projeto de lei e que ele seja aplicável nessas regiões, de forma a atender a necessidade de quem vive na região. É importante essa aliança com os poderes municipais, com os tribunais como está aqui, com o judiciário, porque nós estamos falando de respostas que não podem vir só do Legislativo. Ela precisa ser aplicada também nos municípios, então essa parceria é fundamental para que não só aplique, tenha orçamento para aplicar, mas tenha pessoas que fiscalizem. Para a diretora-geral da FUNALFA, Giane Elisa Salles, o combate à desigualdade racial começa pela educação, base transformadora da sociedade. Quando a gente fala de enfrentamento ao racismo, é importante a gente dizer que é uma luta que não está acabada, então a gente precisa, ela não está completa e a gente está sempre em construção. Juiz de Fora é uma cidade, infelizmente, muito racista e por isso as políticas públicas precisam retratar aquilo que diz respeito ao enfrentamento ao racismo. Nesse sentido, a Prefeitura de Juiz de Fora vem fazendo diversas implementações, como foi dito aqui, a FUNALFA em especial. E quando a gente fala no contexto da educação, foi o que eu trouxe aqui na fala. É necessário que a gente invista cada vez mais, como tem sido feito, mas investir cada vez mais na formação em contexto de professores de todos os níveis, da educação básica, do ensino médio e do ensino superior.